A brincadeira é essa hoje aqui em Alcântara. O ceguinho de Alcântara. Será que vão mostrar? Será que vão interagir? Ou vão ficar bolados? Só nós fazendo pra ver, né? Vem, vambora, vambora. Vamos fazer nossas merdas. 3... 2... 1... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não tem cara de chico, também não tem nada. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. ACHÁ! Vá, 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 vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá!